Atenção categoria, há mais de um ano os sindicatos e associações representativas do táxi vem brigando por algum projeto que traga de novo a dignidade e as regras no sistema de transporte do Rio. Agora é a sua hora, nós vamos votar esse projeto na quinta-feira que vem, aqui na Câmara dos Vereadores e a partir de uma hora o lugar de taxista é aqui, aqui na Sinalândia. Traga seu carro, você vai poder parar aqui na porta, nós vamos invadir, nós vamos lotar, nós vamos mostrar a força da nossa categoria, quinta-feira que vem, uma hora da tarde, no lugar de taxista, dia 10 é aqui, na Sinalândia, na Câmara dos Vereadores, nós vamos aprovar regras mais duras no sistema de transporte porque a ordem é que vai salvar o nosso ponto de cada dia. A com tudo, até a vitória!